Nascer Nascer outra vez Bem no meio da vida De fato aguardar Enxergar cada dia As coisas existem Com força e magia Eu sou a consciência Da coisa que eu sou Eu quero, eu amo Eu posso e eu vou Viver A realidade Que é onde é possível Às vezes sem nem perceber Que está vivo Às vezes na paz Às vezes na boa No mundo na mente O sonho no ser No raro momento Infinito viver Morrer A ausência A presença do inexistente Do silêncio com seu volume gigante Limite pra além do azar e da sorte Prova existir vida antes da morte Que olho e separam O todo da paz Nascer Viver Morrer Nascer 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 A CIDADE NO BRASIL